Pronto galera, eu já entrei aqui na sala do tempo Vocês veem aqui em mapa E aperta aqui, mexendo Então, da Nike Vai galera, dando umas travadinhas aqui Vou lá pra baixo, pera aí Deu uma travada Vou lá pra baixo de novo Pera aí Vamos lá, vou lá pra baixo Lá pro final Vou ativar aqui o som pra vocês verem aí Pra eu escutar Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, tô, tô Tô, tô, tô Tô, tô, tô Tchau, tchau. A defesa vai dar resistência. Então, vocês devem prestar atenção no status, aqui em cima. No status, aqui diz aqui em cima. Aqui, agilidade, ataque e defesa. Mas, como vocês usam isso? Vocês vão ver em Dojo. Você está gravando aqui, olha. Está gravando. Vou ver aqui, já está nos em Dojo. Aqui é Dojo. E agora, vocês vão ver em Mobile. Aqui vão ver que agora vai aparecer com o Neto de Informação, que é o Signet. Que é o quê? Esse daqui. Aqui diz que você precisa de 9.000. Você que é novo, você vai ganhar cada treino. Você ganha 1.000, 2.000 ou mais. Cada treino. Como eu já estou em bilhões, o meu vai ser difícil de eu alcançar níveis maiores. Mas, você que é novato, vocês vão poder ganhar mais de 10, 20 transformações em apenas 1 minuto. Então, é muito top, né? Agora, eu vou mostrar todas as transformações. Então, vamos lá ver todas as transformações. Eu não vou falar muito, mas eu vou mostrar rapidamente por causa do vídeo. Então, eu vou apertar aqui em Dojo. Mode. E agora, eu vou testar todas as transformações que eu tenho aqui. Eu vou gravar aqui. Eu vou estar gravando de novo, porque está dando um problema nesse gravador. Agora, vamos lá, galera. Vou apertar aqui, ó. É em Mode. Que transformação doida, né? Eu sou um macacão, maluco. Olha o tamanho. Eu sou maior do que todos ali, ó. Eu sou um macacão, maluco. Eu sou um macacão, maluco. Antes de novo, eu vou pular a parte do Saiyajin, porque você já sabe a transformação. Tem um desses aqui que eu não testei ainda. Esse aqui é do Zedita. Do Zedita. Agora, saca só outra transformação do Zedita. E agora, eu ia mostrar o Subsidium 3, mas como eu sou pequeno, vai dar um leg doido. Então, eu vou pular e vamos ouvir no MIS. E essa aqui é a transformação que eu mais gosto. O Macaco Louco de Subsidium 3. E agora é a mais top. A mais top que eu gostei mesmo é essa daqui, Subsidium 4. Isso é para fácil. Top né? Você vira a cauda e dá mais É muito pior pra essa coisa Temos um subsarginho 5 Eu não sei como deu o lag agora Temos aqui o subsarginho 5 Esse aqui é uma transformação do Vegeta Num filme aí do Dragon Ball O Dragon Ball acho que é Broly Sei lá Esse aqui é do filme, que quando o Vegeta se transforma Seu subsarginho de Deus Esse é de 2019 Pra vocês verem que o Dona atualiza todas As transformações que vêm por a frente As de Dragon Ball Temo Rage Olha a aura disso mano, isso é top Vem até aquele somzinho Que quando o Goku se transforma Vem aquele som de partícula Vai cá só Então é top Pra quem é fã do Black Já sabe como é Então eu vou ter um subsarginho Vem, cadê Azul, Vegeta Transformação do Vegeta Um subsarginho 5 Cadê o subsarginho 5 Tem um subsarginho 5 Temos aqui o Black Olha como tá o Black O Black da Nike Frequenção do Black Aqui é a transformação Com o desamato O Black Que se ajuntam Com a fusão Vai cá só Desculpa aí A transformação errada Até o caiu A informação é errada. Desculpa aí que o Black... O dele era para colocar o Black juntos da transformação com os Amar, mas ele colocou separado, não sei porquê. Então eu vou me testar aqui até achar o Black. Que doido, né? E essa aqui é a transformação mais forte que eu gosto. Olha a arma. Olha a arma agora. Faca no céu. Faca de Bill. Faca no céu. Falou. Perdão. é é é sem vida no coração em cima então a ponta é muito O mais bom de todos da Potara é a Kuzan, é mais bom que dá 300 vidas ou mais, vou transformar aqui de novo. Acho que vamos para o Naruto agora. A coisa mais doida é que não está dando um problema e não está dando um problema. A transformação do Black e agora vamos vir para o outro. Já marcha o Black junto. A transformação do Black e agora vamos vir para o outro. A transformação do Black e agora vamos vir para o outro. A transformação do Black e agora vamos vir para o outro. A transformação do Black e agora vamos vir para o outro. A transformação do Black e agora vamos vir para o outro. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos ver essa daqui. E até tem quantas formações. Tá começando. Está começando. Você vai ficar os... E aí? Eu te amo! Deus! E aí? Agora vamos para o ministro Braco. Agora vamos para a transformação de restar. Agora vamos para a transformação do escano de formação máxima. Agora vamos para a transformação máxima. Agora vamos para a transformação máxima. Agora vamos para a transformação máxima. Vamos para a transformação máxima. Agora vamos para a transformação máxima. A transformação máxima é a transformação máxima. É a transformação máxima. O que é isso? Uma transformação só. Agora foi. É daquele pirraia do... É... Boca, sei lá. Um anime mais doido aí, de uns heróis aí. Que é um tal de um tal, acho que é... Walsh, like, sei lá o quê. É um personagem mais doido aí. Acho que vocês conhecem aí. Que vocês não conhecem. Então, olha esse cabelo dentro que vocês vão conhecer. Então, muitos aí já conhecem qual é. Menos eu. Eu sei que não é. Eu sei o nome do anime. Porque não tá em português aí dublado. Seria bom. Seria assistir aquele anime. Porque tá em inglês. E eu odeio assistir anime em inglês. Menino aqui tem uma legenda. O nome é português. Que é da Nike, né? Português é top. Patinar um... De um anime. Eu vou te ler. E Deus. Eu vou te olhar. O que tá acontecendo. A cara do anime. Entendeu? Então é ruim. Agora vamos testar. É uma forma de dataset. O que tá acontecendo. Para ficar falando. É uma forma de dataset. É uma forma de dataset. É uma forma de dataset. Eu sou Malayoba, algum dos dois, Bapango. Bapango tá bom! Bapango tá bom! Quando um jogador encosta em você, o jogador ganha asas, ganha chapéu, como eu estou ganhando, como vocês viram agorinha, né? Ele tem muito forte transformação aí, muito forte. E agora veja a transformação que chegou ontem. Olha aqui, transformação de ontem. Oni, Oni, Ho, Wao. Eu acho que é daquele personagem lá, o grandão, que tem um músculo, que é amigo do Goku, de treinamento para heróis. Temos aqui o Gold Champ, não sei qual transformação é essa. Furi, não sei. Fox, eu acho que é de Naruto, não faz. Tem um de Kaneki, sei lá quem é isso aí. Zenzaru. Jogos tradicionais, não sei quem é. E essa aqui é nova. Essa aqui chegou hoje também. Acho que é Big Black. Transformações novas. Essa daqui acho que é da transformação do... Caramba, mano. Do Black, do novo anime aí de heróis aí, do Dragon Ball. Que vai ser gira, verso aquele doidão lá. Do Super Saiyan vermelho lá português. Como se pode ver que aqui tem até a transformação do cara. Tá lá pra baixo. Vou mostrar pra vocês o Super Saiyan 3. O cabelo vermelho. Que é daquele cara lá. E desculpa aí pelo alto aí galera. E também pela gravação. Tá dando umas travadinhas doidas. Por causa da sala do tempo que eu tô gravando. Mas é muito top. Temos aqui o salto do tempo. O salto do tempo galera funciona. Você pode parar o tempo e matar o jogador. Mas cuidado. Perante a sua visão todos estão parados. Mas perante a visão dos outros você tá andando. Então esse ataque aqui galera funciona. Pra você matar o personagem sem ele correr de você. Saca só. Eu posso andar até o personagem e matar ele. Desculpa aí. Até o jogador e matar ele. Sem ele correr. Então funciona aí. É dano aí galera. Não esquece de jogar aí. Vou deixar o link da descrição do vídeo. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.